Salve galera, beleza? Mais um droga aqui do canal especial, hoje vamos falar sobre as maiores mentiras sobre o meu CH, ontem dia 1 foi o dia da mentira, então sem muita relação, roda a intro! Galera, só na dedo um recadinho rápido, nesta quinta-feira, 4 de abril, às 9 horas da noite, eu vou estar numa live com o Turma CH, uma das maiores páginas sobre chás, chapunho de espírito do Instagram, vai ser um papo de papo muito legal sobre o CH e sobre projetos, esse aqui é o meu perfil para vocês seguirem, do Turma CH também vou deixar. Bem, começamos com aquela clássica mentira aqui, os últimos episódios a contar com o Carlos Salagrã, atuando como o Kiko foi no de Acapulco de 1977, não galera, não foi, o último episódio dele a contar como o Kiko e o Charles foi na escolinha do professor Gerard Fález, o último de 78, que estreou lá em dezembro, por aí, não galera, não foi em Acapulco, tá? A segunda mentira é aquela que Chaves estreou em 21 de junho de 1971, sendo que recentemente, há uns 2, 3, 4 anos atrás, não condiz, né, com data, sendo que o programa estreava no tal dia que era algum dia lá domingo, não sei, esqueci, mas, ah, o X-Spirito, na, na, em uma entrevista, ele disse que estreou em março de 1972, o Chaves de Chapolin, no final de 1970, no Supergênese de Lameda Quadrada, Chaves estreou, deve ser por volta de março de 1972, 72, raramente a gente vai ver esses episódios, né, que tão perdidos, mas, então, Chaves não estreou em 71, foi em 72. Também temos a clássica mentira que Ramon Valdes saiu em solidariedade a Carlos Zagrã, que disse que foi duas semanas depois que o Carlos saiu, né, sendo que o Ramon saiu em abril de 79, e por aí, né, isso é clássica. Também tem a mentira que todos morreram em um acidente aéreo, isso aí, foi vazando no momento de 2001, sendo que não tinha entrada direito, essa aí muita gente acreditou, a clássica mentira que o SBT baniu episódios por censura, não teve, também teve a clássica mentira que o filme do Triângulo Moroso, de X-Spirito de Casas Florinda, não teve isso, galera, muita mentira. Também tivemos a mentira que episódios de Chaves foram perdidos em enchentes no SBT, terremoto lá no México, não, isso não tem confirmação. Também temos aquela mentira que a Maria Antonieta da Neve, inteira feita da Chiquinha, não soube que o Ramon tinha voltado, que aquela senha do Reencontro do Abraço, lá, nada tinha sido feado, que foi instantâneo, vital, sendo que não foi, galera. X-Spirito era muito desistente, com embarcações, essas coisas aí. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado pelo mês de março que foi ótimo, mais de 50 mil visualizações e cerca de mais de 139 inscritos. Obrigado por tudo, obrigado por esse vlog por ter assistido e até os próximos, valeu e fui. Tchau. Obrigado.